Bora lá? Hoje eu vou fazer um delicioso pecesquinho de ovas de peixe. Dá pra fazer caviar, dá pra fazer bolinho, fica delicioso, maravilhoso. Mas hoje eu vou só fazer ele fritadinho. Bora lá para os ingredientes, a principal é a ovas de peixe. Coloca assim uma água assim pra ferver, depois espreme um limãozinho dentro, uma colherzinha de sal e coloca as ovas de peixe aqui dentro. Depois eu mostro pra vocês. Minha água já começou a abrir fervura, minhas ovas de peixe estão ali. Aqui dentro eu já espremi um limão e já coloquei o sal. Então bora lá colocar as ovas de peixe aí dentro. Olha que maravilhoso. Agora eu vou botar pra cozinhar. É maravilhoso, delicioso. E pescar, aproveita pra fazer bolinho, fazer assim cozidinho, fazer fritadinho, fazer caviar. Fica muito bom, delicioso. Deixando cozinhar uns 2, 3 minutinhos, né? Até ver que já tá cozido os ovinhos, né? Aí eu vou escorrer essa água e vou passar numa farinha com os meus temperinhos. Agora eu vou por aqui, ó, escorrer. E fica bem durinho, bem firminho. Às vezes solta alguns, mas não tem problema não. Aqui eu coloquei umas 3 colheres de farinha. Vou colocar uma colher do meu temperinho. Ó. Aqui dentro também. Vou colocar uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Agora vai misturar bem misturadinho essa farinha aqui. Pra gente, tipo, empanar. Mistura bem misturadinho. Vou afastar ele assim, ó. Deixa afastadinho. E aí eu vou pôr minhas ovos de peixe aqui dentro. Joga a farinha assim em cima, ó. Quem quiser cortar mais miudinho, pode cortar. Eu vou fazer assim. Grandinho mesmo. E aí eu vou ir colocando, ó. Minha gordura já tá esquentando o meu óleo. Deixa a gordura ficar bem quentinha. Bora lá colocar. Ó, deixa a gordura. Bom, nossas ovos de peixe já estão fritinho, crocante, um limãozinho, um shoyu, um molhinho de pimenta. Bora lá experimentar. Se é delicioso, que eu nunca provei. Então hoje vai ser a primeira vez que eu vou comer. Mas eu já experimentei uns pedacinhos antes. É muito gostoso sim. Bora lá comer. Bora lá? Hoje eu vou experimentar ovos de peixes empanado. Então dá pra fazer bolinho, empanado, dá pra fazer, enfim, fica uma delícia. Bora lá pôr um pouquinho de shoyu. Um pimenta. Pra passar dentro. E um limãozinho a gente espreme assim em cima. A gente passa assim, ó, no molhinho. E bora lá degustar. Fica bem sequinha, amiga. Deixa eu trocar de mão, que eu não sei como é que é a outra mão. Uma delícia. Fica bem sequinha. Fica parecendo que a gente tá comendo assim, aqueles lambarezinhos. Empanadinhos maravilhoso. Ó. Hum. Bom mesmo. Um beijo a todos. Espero que vocês gostem. Compartilhe. E um beijo. E um beijo... E um beijo. E um beijo...